Tá no ar mais uma edição do podcast do Tiago, esse encontro semanal em que a gente vem aqui bater papo, conversar sobre os principais temas aqui da nossa Lapinha e também de Alagoas, do Brasil, do mundo, bater papo sobre diversos assuntos e a gente vem com esse podcast de hoje fechando aí uma temporada maravilhosa. Tiagão, mais uma edição do podcast fechando essa temporada e a gente tem muita coisa boa para partilhar desses três meses aí com muita informação para o povo da nossa terra e da nossa gente. Verdade, Jário Ribeiro, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando a partir desse momento, vocês que estão na rádio, vocês que estão também aí nas mídias sociais nos acompanhando, edição especial, edição que vai fechar Jário Ribeiro aqui na primeira temporada, porque a gente vai retornar, viu? Iremos dar uma pausa aí nesse mês de setembro, mas em outubro, se Deus permitir, estaremos aqui novamente trazendo convidados aqui especiais para a gente estar conversando ainda sobre muita coisa interessante. Acho que se a gente fosse fazer aqui um balanço de tudo que passamos aí, acho que não são três meses, você falou três meses, acho que são quatro meses. Esse é o 18º episódio? Quatro meses. É 17º, não é 18º, cara? 17º. Então 17º, 4, 4, 12, 16, então quatro meses, a gente está entrando aí praticamente quatro meses e meio aí, né, sem parar, né, aqui dialogando com a população, não apenas a população piranhense, mas através do universo que é a internet, através da rádio também, né, que consegue alcançar aqui tanto a região aqui de Alagoas como Sergipe também que nos acompanha, né, nossa cidade aqui, vizinha, Canadá de São Francisco, né, Poço, enfim, todos os municípios aqui também que fazem parte da nossa região, que está acompanhando aí, que sempre dá um feedback muito positivo, né, o pessoal de Delmiro Gouveia, o pessoal aqui de Senador Rui Palmeira, que também sempre está nos acompanhando, todo mundo ligado no podcast do Tiago. E eu acho que a gente conseguiu algo muito diferente, né, que foi a gente propor essa nova forma, né, da gente estar conversando, da gente estar dialogando, mudando um pouco certos conceitos, né, que a gente, normalmente você tem alguns programas políticos, né, que fala... Com político, só com política. Só com política, só falando sobre política. Se a gente for fazer um resumo, a gente conversou sobre muito, quase, falamos de saúde, educação, assistência social, startup, esporte, música, enfim, ciências, inovações, tecnologias, muita coisa, foram muitas comunidades que passaram. Ô Tiago, nós tivemos, estamos agora com o 17º episódio e assim, todos para mim foi muito especial. Eu acho que cada um teve uma peculiaridade, teve algo assim, marcante, alguns momentos foram, assim, importantes para mim. Eu falo assim, em nível pessoal, mas todos os podcasts trouxeram uma carga de informação muito boa. Alguns foi uma carga mais intelectual de informação, outros mais emocional, mas é por isso que eu ouvi a história do Domar, né, você viu a história do Gilberto, eu me recordo de alguns, assim, o tema autismo, que foi, depois daquele podcast, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, inclusive, a identificar na minha região, na comunidade, ou seja, eu comecei a querer ajudar mais a causa, então, assim, eu acho que teve podcasts, assim, que foram muito importantes e criaram memórias, assim, motivacionais. É sempre uma aprendizada, né, porque a gente está aqui, na realidade, a gente é curioso, né, e aí a gente está trazendo convidados, é, uma grande parte, a gente, muitas vezes, não tem um entendimento daquilo ali, a gente consegue ter essa visão e estar compartilhando ela com os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, né, aqui. Então, é, é, é muito bom a gente estar recebendo. Tem algum momento em particular que você lembra, assim, desse podcast, aquela frase, aquela história? Rapaz, eu acho que cada episódio, cada convidado aqui, ele sempre deixa um pouquinho, eles vão e deixam um pouquinho com, com, com cada um de nós aqui, tenho certeza que é esse mesmo sentimento, né, de quem acompanha, a gente tem aqui alguns ouvintes, alguns telespectadores que toda segunda-feira, toda terça-feira estão lá acompanhando, assistindo, que fica, né, sempre um aprendizado. Então, pra falar em específico, se eu falasse um, com certeza eu estaria sendo injusto, porque todos eles tiveram, né, aqui pra gente, uma, um, algo a deixar, né, agora mais recentemente a gente teve o Fagar, né, que falou, compartilhou, né, sobre, acho que inclusive foi um dos episódios mais longos que tivemos aqui, foram quase duas horas, né, e a conversa veio, fluiu, mas ele compartilhou do rei também, né, mas aí essa, essa, essa questão do Fagar, que ele compartilhou a questão da filhinha dele, da perda da filhinha dele, como aquilo ali. Foi forte. Ele, ele teve que ter forças e através da arquitetura, né, do trabalho, ele conseguiu ali, é, é, superar, né, mesmo diante, é, do momento tão dolorido, então, são tantos aprendizados aqui que, que a gente, né, nesse, pouco, um pouco mais aí de quatro meses que a gente, é, tem vivenciado, que parece até que tem mais de quatro meses. Exatamente. Acho que você deve ter lembrado, é, a gente tá fazendo esse, esse episódio, assim como foi o primeiro, esse episódio é, um episódio especial, que é um episódio realmente pra gente tá, né, finalizando, fazendo aqui o balanço do que foi, né, esse, essa primeira temporada, né, do podcast, que iniciou também dessa mesma forma só nós dois, quando a gente ainda tava falando sobre Forrogaço, lembra? Corretamente. Que a gente colocou lá o corte lá do Forrogaço e aí o pessoal ficou naquela expectativa toda. Então, eu acho que foi muito bom, eu acho que a gente se presta a um propósito muito importante, que é a gente tá conseguindo, é, é, tá levando, é, é, informação, mas não apenas informação de gestão, informação política, que é muito importante, né, a gente precisa prestar conta do nosso mandato, a gente precisa, né, mostrar, né, o que tá acontecendo em Piranhas, as mudanças, né, que têm sido pautadas e que nos torna hoje referência dentro do estado de Alagoa, não apenas no Alto Sertão Alagoano, mas em todo o estado, mas aí a gente consegue também tá levando de forma mais leve, é, esse conteúdo variado aí, eclético, que o ouvinte, né, tá gostando, acho que caiu realmente no gosto, esse formato é um formato diferente, porque é uma coisa muito informal, né, a gente tá sempre acostumado a ver ali o político, é, sempre, é, é, seja numa solenidade, que é algo formal, sempre numa entrevista, também que é algo formal, e quando a gente se propõe a vir fazer aqui essa forma, né, de comunicação, sem roteiro prévio, sem nada, a gente tá aqui, quem acompanha sabe, sem papel, sem roteiro, sem nada, o que é que a gente vai falar? Enfim, vamos pra lá, quando a gente chegar lá, a conversa flui, porque isso aqui é uma roda de conversa, como diz aqui, bate-papo leve e atual, eu apontei aqui, mas não tem O santo que tava na TV, né, não tava na TV, eu não entendo, um bate-papo leve e atual, e é exatamente isso, e assim, tem, a gente foi, de certa forma, precursor aqui na, na, na região, acho que até na, na, dentro da, 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 da classe política, a gente, se não precursor, fomos um, um dos primeiros a estar propondo a fazer isso, inclusive, se vindo de referência, né, pra alguns amigos, como, por exemplo, o doutor Heraldinho, que aqui, mais uma vez, eu quero mandar um abraço, e já, mais uma vez, reiterar o convite, Heraldinho, eu quero aguardar que você, na segunda temporada aqui, você vinha aqui conversar com a gente, que também tá fazendo um podcast muito massa, com essa pegada também muito descontraída, o que possibilita a gente desmistificar essa questão do político, né, porque muitas pessoas acham que o político é aquilo ali que você, que você vê na rede social, aquilo ali que você vê, aquele cara construído, né, construído pelo marketing, E aqui a gente compartilha coisas nossas pessoais, que normalmente, é, muitas pessoas não teriam essa possibilidade, né, de ter essa outra visão, até de conhecer um pouco mais, né, daquele determinado político que você acompanha, que você muitas vezes gosta ou não gosta, e que através desse, desse espaço a gente consegue tá, é, dividindo com vocês, como, por exemplo, quando eu, eu falei aqui que, é, quando era, quando era, em um dos episódios, não lembro qual foi, acho que foi com o Jacques Santos e com o Vini Soares, falando sobre música, que eu disse que eu sou, eu sou um, 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 um músico, é, é, que tive a carreira interrompida, frustrada, que eu tocava teclado, aí quando eu chego nos cantos, aí, algumas pessoas chegam, rapaz, e o teclado, Tiago? Aí, quer dizer, se você não tem um espaço desse, se você não consegue compartilhar, algumas vezes, inclusive, quero aqui dizer, viu, essa semana, essa semana tem o quê? Tem dois dias, comprei um teclado, comprei um teclado, viu, vou voltar a tocar, será que a gente, na próxima temporada, poderá ver uma apresentação sua? É possível, vou treinar, vou treinar, Legião Urbana, é, 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 é fácil, porque, se você pega uma música do Legião, como hoje a noite não tem ló, é duas notinhas, eu digo isso porque eu toco violão, é, o violão eu já tentei, mas eu acho difícil o violão, nunca consegui, pra fazer a pestana, nunca consegui fazer a pestana, eu vou voltar a praticar o violão, porque você voltou a praticar o teclado, aí a gente já faz aqui uma banda, bota, bota, bota o cara, o cara também no bongo, que ele toca também a percussão, aí a gente já faz a abertura, tinha o programa do Jô, que tinha a banda, aí a gente já faz, é a gente mesmo que toca. Ô Tiago, essa importância da naturalidade, não só na comunicação, mas também na gestão, eu percebo muito, e isso eu já vi, inclusive, algumas pessoas comentar, que você não é um cara de forçar situações, eu acho que quem gosta de você, quem te apoia, te apoia pelo Tiago que realmente você é, por isso que não é difícil fazer as coisas contigo, porque você não precisa ensaiar muito pra desenvolver, isso é uma marca que você não abre mão, Tiago? É espontaneidade, né? Eu acho que tudo que eu faço, eu coloco muito verdade no que eu faço, Jário. Então, eu acho que quando você tenta construir, né, aquela coisa muito construída, eu particularmente, nada contra quem, né, mas eu não gosto de fazer aquela coisa forçada, aquela coisa demagoga, né? Então, por exemplo, a gente, durante a minha caminhada, antes de eu ser prefeito, andei muito, e aí a gente sabe que quando a gente parte pra uma, pra a nossa região, que a gente sabe que ainda tem uma carência muito forte de questão de geração de emprego, né, que inclusive é uma das maneiras que eu defendo, que eu levanto da gente conseguir pensar em alternativas de gerar emprego e renda, durante várias, várias, várias vezes eu entrava na casa e aí a pessoa dizia, Tiago, rapaz, você é candidato e tal, vou lhe pedir uma coisa, quando você for prefeito, me dê um emprego, dê um emprego pra minha filha, dê um emprego pro meu neto e uma coisa que não é comum, que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem aí alguns exemplos, alguns, muitos exemplos de político que chega e promete tudo. E aí eu digo, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu dissesse a você que eu ia lhe dar esse emprego, eu ia estar lhe enganando, porque se eu disser isso, tudo que você quer ouvir é o quê? Tá certo, seu emprego tá certo, me ajuda a chegar lá, se eu chegar lá, seu emprego tá garantido. Mas se eu disser isso pra você, pode ter certeza que eu disse isso em várias casas que eu passei. Eu vou conseguir cumprir com essa promessa? Pode ser que tenha um ou outro que eu consiga, mas com todo mundo que eu vou cumprir, não vou cumprir. Então, não tenho como lhe dar essa garantia. O que eu posso dizer pra você é o seguinte, vou trabalhar pra gente desenvolver o nosso município, vou trabalhar pra gente conseguir atrair investimentos que geram emprego. Aí sim, a gente consegue fazer. Então, eu sempre fui muito avesso a essa política de você querer construir algo que não é real. Então, por exemplo, a gente, essa semana agora, inclusive a gente vai falar também, mas enfim, tivemos aqui a cavalgada do trabalhador. Cavalgada do trabalhador, nosso vice-prefeito, secretário de agricultura, Zé Vicente, né, sempre há muitos anos, né, tradicionalmente faz essa festividade lá no Poço Cumprido, na propriedade dele. E aí a gente, né, depois da pandemia, dois anos aí sem realizar, mas agora já com esse momento já tendo transpassado já aí o período mais complicado, conseguimos retomar. E aí eu digo, não, vamos fazer uma festa organizada, Zé. Apoiamos lá a festividade dele, uma festividade muito tranquila, muito ordeira, muito familiar. Muita gente, ontem, né, no domingo, tava lá. E aí todo mundo sabe que eu não, eu acho bonito, gosto demais. Você não é um cavaleiro? Mas eu não sou um cavaleiro, eu não sou um vaqueiro. Então, pessoal, Tiago, rapaz, você tem que ir, você tem que ir, bota o chapéu de couro, rapaz, suba no cavalo, rapaz, você é prefeito, o povo gosta disso e tal, não sei o que. Eu acho massa, mas não é a minha, não é o meu perfil. Eu queria, inclusive, saber andar a cavalo, mas eu não sei. Entendeu? Aí eu vou forçar, eu vou querer construir uma coisa que não existe, vou botar o chapéu de couro, que eu acho massa arretado. Mas eu não sou vaqueiro, eu vou colocar pra fazer, pra sair bem na foto. Então, o que a gente vê muito é o seguinte, e é o político agora, principalmente nesse momento, que o cara que durante os quatro anos, muitas vezes, nem votou num determinado povoado no interior, é quando chega agora, vem, abraça todo mundo, dá beijo em todo mundo. E eu acho isso tão forçado, porque aquilo não é verdade. Porque a gente sabe que existe políticos que fazem isso, não é porque tá na campanha, faz isso porque faz isso, porque é dele, é dele. É dele. Esse corpo a corpo, de chegar, de cumprimentar, de abraçar, de beijar, é dele. Mas tem gente que faz isso simplesmente com um cunho eleitoral. Ah, tá no período de campanha, então, peraí. Tem aquele que toma a cachaça, né? O cara nunca toma a cachaça. Então, assim, a gente vê que é uma coisa muito forçada e eu, particularmente, não sou muito contra isso. Então, eu tenho o meu estilo, quem me conhece sabe qual é a minha linha, sabe que eu não sou personagem, eu não faço... O que eu faço, a forma que eu haja a minha conduta é assim, eu sendo candidato, eu não sendo candidato, eu estando como prefeito, não estando como prefeito. Eu procuro ser original, procuro ser espontâneo e verdadeiro. Porque quando você não é, as pessoas percebem. E uma coisa que eu detesto é, de repente, passar a imagem de um cara demagogo. Então, o que a gente vê muito, principalmente no período eleitoral, é demagogia. São candidatos que chegam, que você vê que é forçado, que o cara tá ali comendo pastel, ali comendo uma galinha, tá ali no meio do povo, abraçando, dando beijo, pegando o menino no braço. Certo, durante a campanha, tudo bem. E durante os quatro anos, aí ele tá lá. É outra coisa. Então, eu acho que essa espontaneidade, essa verdade, as pessoas percebem. E por conta disso, assim, tem certas coisas que eu não me fosso. Não é de Deus. Não, não, não. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro. Então, quando a gente é verdadeiro, quando a gente, quando tem verdade, as pessoas percebem. Eu acho que é essa percepção que faz a diferença. Então, acho que nada contra também os amigos que fazem isso. Mas eu, particularmente, não faço. Não procuro fazer o politicamente correto que essa construção, né? Que fazem, porque vai pegar bem na fita. Não sou muito favorável a isso, não. Faço o que é verdadeiro, né? Quer você goste de mim ou não. Mas é o meu estilo. Teve aquele episódio com o Totó, que era muito saúde, bem-estar, educação física, enfim, musculação. E ali, sobre perca de peso. E até um amigo meu disse, rapaz, eu gostei daquele Tiago. Calma, falou mesmo. Porque você falou, rapaz, sinceramente, eu não sou muito... Eu não gosto muito de academia, não. Eu gosto de um futebol, uma caminhada, mas... Então, foi coisa bem real mesmo. Você não quis agradar os bodybuilds. Você não quis desagradar ninguém. É espontâneo, porque todo mundo tem essa ideia do politicamente correto, né? Ah, bicho, o cara tem que agir assim, tem que falar assim, porque se você não... Aquela categoria. Aquela categoria, você tem que ter cuidado, não pode falar dessa forma. Eu procuro, obviamente, não ofender ninguém, né? A gente não ser deselegante com ninguém, mas eu acho que a gente tem que ser verdadeiro. Eu acho que a diferença está nessa. E eu... É assim, eu sinto que quando você age dessa forma, eu acho que só tem a ganhar. Porque ninguém vai dizer assim, rapaz, você era de um jeito e agora você está de outra forma. Não, eu sempre fui isso aqui. E dentro da política hoje, Tiago, a gente tem observado, inclusive, campanhas vencedoras e campanhas perdedoras exatamente por forçar situações. Então, um exemplo, ontem nós tivemos um debate presidencial. Então, a gente observa muitas dessas coisas. Às vezes, o cara querendo fazer uma pegada que não é muito a área do camarada, que o cara se elegeu em outras oportunidades ou se colocou no mundo político por determinada pegada, por defender determinado grupo. E, às vezes, o marketing nem sempre dá certo. Já que a gente está falando sobre essa questão, ontem tivemos um debate presidencial. E como vai que você avaliou, como é que você está vendo essa questão de política nacional? O que é que o brasileiro tem de opções para esse... A gente falando até, você pode falar até de forma bem particular sua, se você quiser, se não, faz uma análise política geral. Mas foi o primeiro debate presidencial em que o brasileiro pôde ver realmente um pouquinho da cara dos seus candidatos. Depois daquela celeuma toda de Bolsonaro vai comparecer, Lula vai comparecer, não vai. E aí, finalmente, todos foram, que eu acho algo muito importante para a democracia. E eu acho, inclusive, que deveria ser obrigado. Se você está se colocando à disposição para ser presidente de uma nação, você tem que falar sobre as suas ideias e você tem que estar preparado também para as indagações que também vão surgir. Então, eu acho que muito louvável essa iniciativa de ambos, de terem comparecido. Acho que quem ganha realmente é a democracia, são os eleitores que querem conhecer um pouquinho mais sobre aquele eleitor que ainda está na dúvida, não sabe em quem vai votar. Ele tem mais firmeza de dizer assim, não, acho que vou votar nesse aqui ou naquele ali. E, mas assim, achei, assim, minha impressão, um debate ainda um tanto quanto morno, né, esperava mais. Acho que o Bolsonaro, particularmente, ele foi muito infeliz naquela forma como ele abordou lá a jornalista, né, a Vera, que fez uma pergunta para ele falando sobre vacinação e aí ele deu uma invertida lá nela. Enfim, que foi muito, muito mal, acho que repercutiu muito ruim e reforçou, né, aquela imagem, né, que ele tem do cara que é, algumas declarações dele, né, o tanto quanto infelizes, né, como ele, quando ele disse, por exemplo, que teve quatro filhos e aí quando foi na quinta, deu uma fraquejadinha, veio uma menina, né, nasceu mulher. Então, eu acho que, ao mesmo tempo também, né, o Lula, eu acho que ele poderia também ter entregado mais, né, foi abordado, né, por algumas coisas e meio que saiu ali pela tangente. Deixou a desejar. Deixou a desejar, deixou a desejar. Eu acho que, na realidade, Ciro Gomes terminou sendo ali. Foi Ciro, foi Ciro sendo Ciro. E, na minha visão, eu acho que quem realmente conseguiu se sobressair, de certa forma, talvez até, por não ser conhecida, né, do grande eleitorado, né, brasileiro, foi a Simone, né, que é mulher, tem uma vice que é mulher também e fez um compromisso de que a maior parte das pessoas técnicas dos ministérios seriam ocupadas por mulheres também, que inclusive foi uma indagação que foi feita ao Lula e o Lula, né, concordo com ele, disse, ó, não vou fazer esse compromisso porque eu penso em colocar, né, as pessoas nos cargos estratégicos de acordo com a sua capacidade, independente de ser homem ou de ser mulher. Eu não vou dizer que vou fazer uma coisa para... pode ser até que eu tenha mais mulheres do que homens, mas eu não tenho como fazer esse compromisso já de agora para dizer que, não, vai ter que ser dessa forma. Mas a Simone, ela disse, não, eu me comprometo aqui, pelo menos 50% vai ser feito de mulheres e tal. Enfim, acho que foi um debate interessante, deu para a gente já ver mais ou menos como é que vai ser, mas eu acho que essa campanha é uma campanha muito polarizada, né. Então, acho que eu vi uma pesquisa agora recentemente, a diferença ali de Lula para Bolsonaro oscila de 7 a 9 pontos, né, ali dentro da margem de erro. O Ciro tem ali 10 pontos, a Simone parece que tem 4 pontos, os outros eu não sei se chega a pontuar, mas a gente vê que o cenário está um cenário muito dividido, né. A velha esquerda e direita. Aquela velha discussão de direita, né, de esquerda, né, de o que é que defende, né, e assim, muita, muita narrativa, né, muita narrativa, muita fake news também. E a gente precisa ficar um pouquinho atento, porque nem tudo, né, que a gente lê na internet condiz com a realidade, né. A gente sabe que existe aí, né, um verdadeiro exército de ambos os lados, né, fazendo, né, alguns, uma campanha suja de denegrir, de querer dizer isso e de confundir a cabeça do eleitor. Então, acho que a gente precisa, né, antes de compartilhar aquelas mensagens do grupo do WhatsApp, né, que todo mundo tem aí um grupo de família que o pau come, que é aquela tia que defende o Bolsonaro, aí o outro primo que defende o Lula, e aí um bota uma fake news de um lado, o outro bota fake news do outro, determina que não é verdade nenhuma dos dois. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente compartilha para a gente não estar também incidindo nesse mesmo erro da gente estar replicando uma coisa que não é verdadeiro e a gente está terminando, prestando um desserviço, né, para a população. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais, né, pesquisar um pouquinho mais, ver as fontes de onde é que a gente também está pesquisando, porque a gente sabe que tem muita coisa aí também na internet aí que não é verdadeiro, mas eu acho que no contexto geral a campanha já iniciou, né, está um pouquinho morna ainda, mas a tendência que tem, conforme for, é a coisa ficando cada vez mais afirrada. Você falou algo que é assim, é muito meu sentimento também, agora assim, nível de Estado. Eu sinto, está fluindo, eu acho que tem gente que beija, está dormindo muito pouco, está viajando demais. Agora, isso é uma sensação minha, não sei se é porque, geralmente a gente que faz as campanhas de prefeito sabe que ninguém dorme, ninguém descansa direito, mas eu estou sentindo que a eleição de Alagoas ela está muito forte nas redes, mas a gente percebe que está calma, vamos dizer assim, nos campos, né, nas regiões, está tranquila, não que não tenha eventos, mas nós estamos há o quê? 30, 35 dias da eleição e a gente percebe que o Estado está tranquilo, eu não sei se é essa a percepção que você está tendo. É porque, na realidade, o período eleitoral ele reduziu muito, né, são 45 dias oficialmente, né, de campanha. 45 dias, vamos dizer o seguinte, né, porque a campanha só começa mesmo quando você tem a bandeira na rua, os adésivos colados no nosso carro, e aí 45 dias que oficializa, aí tem um período ali para, que saiu o número do CNPJ, para poder rodar material, enfim, é 40 dias de campanha, então é uma campanha muito curtinha, né, quando a gente tem aqui um campo muito grande, né, que é a eleição de Estado, para os candidatos percorrerem, e é por isso que a gente precisa fazer essa reflexão, para a gente ver quem é que a gente vai apoiar, né, qual o candidato, porque são muitos candidatos, e a gente sabe que esses candidatos, muitos deles só aparecem a cada quatro anos, então, quer dizer, muitos deles vão lá no interior, não retornam nem uma única vez, nem para agradecer o voto que teve, né, então quanto mais olhar, né, por uma região, quanto mais levantar bandeira, defender projetos para aquela mesma região, então é muito importante a gente refletir, né, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, né, valorizar e fortalecer quem pelo menos conhece a realidade, quem pelo menos tem propriedade para dizer assim, eu sei que a dificuldade do município tal é isso aqui, então de que forma eu posso me colocar aqui para ajudar, né, para ser um facilitador, para que a gente possa estar levando políticas públicas para determinada localidade ali. Que tem muito a ver com aquilo que você falou da questão da originalidade, da verdade, na sua performance de comunicação, na sua performance como político, aquilo que você falou, eu vou dizer que sou cavaleiro se eu não sou? Do mesmo jeito, eu vou dizer que eu amo entre montes, aí o cara nunca foi entre montes, pô, o cara não sabe... É uma demagogia, é uma demagogia. É assim, então eu acho que, no mínimo, o candidato precisa, se ele não tiver identidade com o povo, mas ele precisa entender, pô, aqui é a divisa de pirães com pão de açúcar, aqui é olho d'água do casado, aqui é isso, então... Tem candidato, Jari, que não sabe, não conhece nem a geografia do nosso estado. É isso. Então, como é que um cidadão desse vai chegar, vai entrar num lugar que ele não sabe nem que existe, nem qual é o nome? É aquele cara que você chega assim e diz, sou de pão de açúcar, ah, e como é que estão os quíneos lá de pão de açúcar? Não, os quíneos aí em pirães, eu já conversei com as diferentes. Então é por isso que eu bato no peito e digo que eu apoio Paulo Dantas, nosso governador sertanejo, daqui de batalha, conhece a realidade. De forma, assim, muito direta, muito Tiago Freitas, que é, assim, verdadeirão, bate e volta. Paulo Dantas, como é que você avalia a performance dele até agora? Acho que o Paulo, ele é o que eu tenho dito sempre, ele está com muita vontade. Percebo nele, é uma capacidade muito grande de continuar, o que não é fácil, certo? Ele tem uma missão nas mãos dele muito difícil, que é o quê? Que é dar continuidade ao maior governo da história política do estado de Alagoas, que foi o governo Renan Filho, que merecidamente será eleito também senador, vai continuar lá em Brasília ajudando Alagoas, sendo senador. Então esse daí não tem nem o que dizer, Jário. merecidamente, por isso que como está estourado aí, intenção de voto aí, 60%, é o segundo candidato, não chega nem a 20%, pelo trabalho que ele fez. Então basta você olhar, não é piranha, não, basta você olhar aí, todos os municípios vão ter ações importantes, de forte impacto, feito pelo governo do estado. São seis hospitais regionais construídos, aqui pertinho a gente tem o Agarraiz, aqui em Delmiro Gouveia, com equipamentos todos de primeiro mundo. Então, quanto que é importante que dá essa cobertura aqui para a gente, que está aqui na nossa região, como foi feito o Hospital da Mata, como foi feito o Metropolitano, o Hospital da Mulher. Enfim, então merecidamente, candidato a Senado, e eu não vejo outra pessoa que tenha a capacidade mesmo de ir para Brasília para estar nos representando. E o Paulo, ele pega essa missão, de pegar o estado andando, a duplicação, são tantas ações aí importantes acontecendo, e eu percebo nele essa vontade, porque se o cara não estiver com vontade, é difícil você conseguir manter esse ritmo, é como ele diz, é daqui para melhor. Ô Tiago, até querendo saber sua opinião sobre essa questão, nós sabemos que o Paulo foi muito feliz, até mesmo porque ele teve a oportunidade de, em dado momento, ser o candidato, na época, da maioria dos deputados, e assim assumiu, está assumindo de forma temporária o estado, mas ele simplesmente não só foi um... Ele está mostrando capacidade, está mostrando que não só tem vontade, mas é um técnico que pode, que pode sim ser um governador no nível do ex-governador, Renan, como é que você analisa a performance de Paulo, né, como um gestor, você que é um grande gestor? Paulo, ele já tem a experiência de que ele foi prefeito interior, né, assim como eu sou prefeito de Piranhas, ele foi por duas oportunidades, prefeito de batalha, né, a Marina Dantas, a esposa dele, está no segundo mandato do prefeito também, em batalha, então é uma pessoa que já sabe o que é você governar com tantas dificuldades que a governabilidade ela tem. Então ele já tem essa experiência de executivo, ele foi prefeito interior, e não que o interior seja diferente dos grandes centros, mas o interior ele tem algumas particularidades que exigem muito mais do gestor. Então o Paulo, ele tem essa experiência, ele tem essa vivência, tem a vivência do legislativo, né, ele foi deputado agora nesse seu primeiro mandato, né, pautou projetos muito importantes, né, enquanto deputado, e agora ele dá continuidade ao governo do Renan Filho, cercado de técnicos muito capacitados, porque a gente sabe que você fazer política sozinho você não consegue, se não tiver cercado de pessoas competentes, dedicadas, empenhadas, os resultados não aparecem. E o que a gente vê, para descontentamento de quem torcia contra, é o governo de Alagoas continuando no mesmo ritmo, né, que foi iniciado com o Renan Filho, e é por isso que eu vejo nele a pessoa mais adequada para continuar, como ele diz, daqui para melhor. Então, para você fazer daqui para melhor, se você não tiver gente boa do seu lado, se você não tiver força de vontade, empenho e iniciativa, que ele já... O Paulo chega a duas horas da... Tinha conversado com ele recentemente, né, agora ele está na campanha eleitoral, mas antes da campanha eleitoral, ele estava chegando duas horas da manhã no Palácio, uma hora, duas horas da manhã no Palácio, tinha cinco pessoas para despachar com ele ainda, duas horas da manhã. Aí ele ia despachar ainda, aí ia para casa, dormia, quando seis horas, seis e pouca, se acordava. Mas esse homem estava dormindo duas, três horas por dia. Seis horas se acordava para trabalhar, para rodar o Estado, para continuar entregando, né, porque o governo do Renan Filho foi um governo de muitas entregas, então ele não podia fazer diferente. Então o cara desse, você vê que ele está com sangue no olho para realmente continuar nesse ritmo, porque a gente sabe que tem muita gente aí, a verdade é essa, que inclusive se apropriou, o cara tirou onda de uma coisa que ele deveria era se envergonhar. Sumido? Não, estava sumido não, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Vestiu a camisa, né? O Rodrigo, ele, não sei se você viu, ele colocou lá, sumido, ou seja, ele admitiu que ele... Estava sumido, estava sumido. Quer dizer, um cara desse que está há quatro anos, aí no mandato, não mostrou para que veio, você não sente desejo, você não vê empenho, força de vontade para governar, para assumir uma responsabilidade tão grande quanto é você estar à frente do governo do Estado. Então, não acredito, não acredito de maneira alguma. O Colo, por sua vez, o Colo foi presidente da República, né? Então, o cara que foi presidente da República, eu não vejo mais essa motivação. Será que tem um ritmo que a Lagoas precisa? Também não percebo, né? Não vejo essa vontade. Eu vejo no Paulo, que eu sei que é o grande diferencial que vai fazer com que ele, com que a Lagoas continue nesse ritmo de desenvolvimento e que a gente possa estar vivenciando esses últimos anos que a Lagoas era... A Lagoas era, durante muito tempo, ela foi vista como o patinho feio, né? Durante muito tempo era o Estado, um dos Estados mais pobres, um dos piores índices que tem e a gente vem mudando isso, né? Gradativamente, de forma que hoje a Lagoas é um dos cases de sucesso. Então, a gente não pode perder isso, não, porque foi uma conquista muito importante para todos nós. Então, a gente tem que ser daqui para melhor, como já diz o slogan do Paulo. Você, como prefeito de uma das cidades mais importantes do Estado de Lagoas e na região sertaneja, eu acredito que hoje é a cidade de referência, principalmente porque tem uma indústria fabulosa, que é o turismo. Inclusive, que a gente teve, que eu quero abordar aqui, a gente falar do primeiro festival gastronômico que aconteceu nesse último final de semana. Vamos falar do festival gastronômico e deixa eu fechar essa série de Paulo aqui com só mais uma pergunta. Essa relação, Tiago, Piranhas e Paulo, a gente está sentindo que está fluindo. A coisa está... O casamento está dando certo, Piranhas continua na pegada, Renan Filho se afastou, mas parece que o diálogo, a relação sua com o Paulo está muito boa no sentido de mais Piranhas, mais desenvolvimento, daqui para melhor. Sim, com certeza. Como eu falei, Jário, algo muito importante nos une, que é esse sentimento do sertanejo. Então, o Paulo é daqui de batalha, é praticamente nosso vizinho. Então, a mesma visão que nós temos para o homem sertanejo é a visão que o Paulo tem. Então, quando você tem um conhecimento de causa, quando você conhece, quando você frequenta, quando você vem, não é a cada quatro anos, é quando você vem, rotineiramente, o seu olhar é diferenciado. Então, isso faz a diferença. É por isso que a gente precisa colocar esse sertanejo lá na cadeira do Palácio da República dos Palmares para que a gente possa continuar desenvolvendo. Nada parou. A gente tem aqui uma obra acontecendo aqui, e uma obra grandiosa aqui do Anel Viário, onde o Paulo garantiu que até o final do ano já vai estar sendo finalizada. As obras iniciaram, estão avançando, e que vai ser para a gente muito importante, principalmente nesse aspecto que você falou agora há pouco, que é o desenvolvimento econômico, turístico, porque, através desse Anel Viário, vai possibilitar com que uma nova área de expansão, seja para novos empreendimentos, seja para novos equipamentos públicos que traz o turista, faça com que Piranhas se fortaleça ainda mais e a gente consiga estar desenvolvendo também ainda mais. E a mudança está aí. A gente vê que hoje o nosso município é um canteiro de obras. E se não fosse o apoio do governo do estado, a gente não conseguiria. A gente tem hoje duas creches crias, uma já entregue, a próxima, acho que agora no mês de setembro, já está pronta para ser entregue na Lagoa Nova, uma aqui no bairro Nacional da Saúde, um CISP que custou aqui mais de 10 milhões, CISP tipo 2. A gente tem aqui mais de 72 ruas que foram pavimentadas pelo Minha Cidade Linda. A gente tem aqui mais de 10 quilômetros de asfalto novo do bairro Xinguó. A gente tem aqui o projeto do Anel Viário, entre outros projetos que foram realizados dentro de um ano e sete meses. O programa cria atendendo a mais de duas mil famílias com o auxílio de R$ 150,00. Então, quer dizer, é muita coisa dentro de um ano e sete meses. Então, se a gente não puder contar com o apoio do governador, a gente não consegue fazer isso tudo. Irenhas, hoje é um canteiro de obras porque a gente tem deputado estadual, a gente tem deputado federal, a gente tem senador, a gente tem governador e é por isso que a gente precisa fortalecer esses mesmos candidatos para que a gente possa continuar unindo forças e a gente unindo forças conseguindo chegar mais longe. A gente vai falar sobre o evento gastronômico para fechar esse momento. Como você falou, nós temos um deputado estadual e inclusive esteve conosco aqui no... Foi um super podcast com o deputado Inácio e para fechar, inclusive, esse tema político dentro do nosso último episódio da temporada. Paulo é uma pessoa talhada. É uma pessoa talhada. E o nosso eterno prefeito, eu costumo dizer sempre assim, foi prefeito por três vezes no nosso município. Para mim, o maior prefeito da história de Piranhas. Eu digo isso porque hoje eu sei a dificuldade que é você construir uma casinha de cachorro. Meu amigo, é uma dificuldade grande. Hoje, se o prefeito não puder contar com esses apoios, as emendas, os convênios, a gente não consegue fazer tanta coisa. E aí, quando eu chego na escola, que eu olho lá, na escola, que já tem um certo tempo, aí eu olho lá, quem entregou? Inácio Loyola. Aí, quando eu vou numa praça, tem um povoado, quando eu olho lá, Inácio Loyola. Quando eu olho pavimentação, Inácio Loyola. Quando eu vejo, enfim, uma infinidade de enfeitorias, de construções importantes que até hoje está aí, está se vindo da população, Inácio Loyola. Então, para mim, minha grande referência, isso aí eu sempre faço questão de dizer, tenho a satisfação de ter nele um grande conselheiro, que, por muitas vezes, eu sempre vou lá, converso, tio, estou pensando em fazer isso aqui, o que você acha? Qual é a sua visão sobre isso? Tiago, veja assim, assado, tal, veja, preste atenção nisso, naquilo, outro, mas, para mim, poder contar com essa experiência, com essa vivência que ele tem, sou marinheiro de primeira viagem, estou no meu primeiro mandato agora, estamos conseguindo fazer um trabalho bom, mas, a gente precisa contar com essa experiência, essa vivência, de quem já esteve aí quanto tempo, como gestor, como homem público. E vejo nele essa pessoa que é filho da terra, que conhece cada canto aqui, e digo mais, não só de Piranhas, da região, eu duvido ter um outro candidato, seja Estado, seja Federal, que tenha mais propriedade, qualquer lugar do Estado que você fala, ele vai dizer, daquela serra até aquela... Eu estou começando a aprender. É desse jeito mesmo, e ele... É mais ou menos assim, é mais ou menos assim. E ele conhece cada pessoa, fala pelo nome, conhece a família, conhece a história, e que é filho da terra. E que todo mundo conhece quem são seus pais, conhece quem são seus irmãos, conhece as suas origens, as suas raízes, todo mundo sabe onde é a casa dele. Então como é que eu vou deixar de fortalecer, de apoiar uma pessoa que é filho da terra, que está aqui, que tem nos ajudado demais... Inclusive muito ativo na Assembleia, dificilmente... Uma voz ativa e que sempre se levanta defendendo a causa do pequeno agricultor, as questões hídricas que são para a gente tão caras, tão importantes e tão escassas aqui na região, sobretudo do sertão, e que ele sempre defende, sempre pauta e faz questão de dizer... Ele diz em todo canto, eu sou deputado de Alagoas, mas na realidade se eu pudesse dizer que eu sou deputado do sertão, do sertanejo. Sou catingueiro. Sou catingueiro, sou barranqueiro, sou das barrancas de São Francisco. Em todas as eleições que foi candidato, essa é a sua quarta eleição. Nas últimas três que foi eleito deputado estadual, ele foi eleito com uma votação muito expressiva sendo o deputado mais votado do sertão. Então, por conta de tudo isso, eu não vejo pessoa, como ele diz nas palavras dele, mais talhada para estar representando... Ou melhor preparada. Mais preparada para estar representando o sertão, para estar representando o Alagoas e esse daí dispensa apresentações. Mas é muito importante e tem sido para mim poder contar. Você sabe que pela primeira história, pela primeira vez na história política de Alagoas, os deputados estaduais têm emendas impositivas. E ele tem nos auxiliado. Mandou mais de 400 mil para a saúde, o que está nos ajudando a gente conseguir requalificar as nossas UBS. Então, recentemente, agora, todos os postos de saúde a gente está equipando, com novos equipamentos por conta dessa emenda. Conseguimos aquela pracinha ali da fazendinha ali do bairro Nossa Senhora das Graças. A gente conseguiu uma coisa linda lá. Teve recurso também do deputado Inácio Loyola, entre outras ações que ele sempre tem abraçado, ajudado e feito questão de nos apoiar através também das suas emendas e que para mim está sendo muito importante poder contar com elas porque estão fazendo a diferença e estão nos dando condição para a gente fazer essas entregas. Tiago, nós falamos dessa questão das ações. Eu acho que um dos grandes legados de Inácio como prefeito foi exatamente ter pensado esse turismo de piranhas e acho que é uma marca, eu não sei já do teu governo, claro, o que é bom de uma viagem? O destino turístico, a forma como as pessoas te tratam, a limpeza da região, a identidade histórica que você absorve quando você viaja e principalmente a comida. Então, eu percebo, sempre foi, a comida de piranha sempre foi muito boa, mas nos últimos meses tem se criado um movimento culinário de gastronomia muito forte, muito, eu acredito também pelos profissionais que estão prestando serviço no comércio da gastronomia, mas piranhas tem se tornado hoje também um selo de discussão gastronômica, um setor de discussão gastronômica. Tivemos agora no final de semana um evento delicioso. O primeiro festival gastronômico. A gente pode usar esse termo um evento delicioso? Delicioso, mas é mesmo, é muita coisa boa, não sei se você teve a oportunidade de passar lá, mas eu estive lá na abertura, que foi na última sexta-feira, um evento muito legal, muito legal, onde a gente, para a gente desenvolver e tirar do papel, concretizando esse projeto, a gente contou com o apoio do Sebrae, contou com o apoio da Brasel, contou com o apoio também da Embrapa, mas principalmente dos nossos comerciantes que acreditaram, abraçaram a ideia e que fizeram lá o festival gastronômico, onde a gente conseguiu trazer não apenas a parte da culinária, mas a gente conseguiu agregar também a parte cultural, a gente teve aqui alguns artesãos também expondo, vendendo a sua arte também, onde a gente teve também apresentações artísticas também, a banda de pífano, a banda filarmônica que também participou ao longo dos dois dias, e aí foi montada uma estrutura diferenciada lá no centro histórico, que é o nosso cartão postal, ali onde era a pracinha, ali onde ficam os food trucks, foi colocada uma estrutura muito bacana, muito bonita, com palco, com gerador, onde a gente teve também, além da participação dos empreendimentos, dos restaurantes, e cada um, como é que foi o projeto do festival gastronômico, cada empreendimento participante colocou um prato específico, com elementos regionais, onde eram valores únicos, então a gente tinha vários estandes, onde cada estande, cada empresário desse, tinha o seu espaço lá, e tinha uma celulazinha de produção, onde ele fazia ali o seu prato específico, no valor de 15 reais, então eu comi lá um arrubacão de camarão, que tinha o arrubacão, normal, com camarão, uma coisa bem diferente. Isso, o camarão não era como mistura, famosamente, tinha o camarão por cima e tinha o arrubacão, aí tinha o pessoal lá de Água Branca, lá do Maurício, lá do Engenho, que tem o sorvete, que é o sorvete frito, que você, ele é um sorvete que ele é frito, ele tem uma casca por fora frita. O que seria isso aí, inovação na cultura? Inovação, com certeza, com certeza, é você mudar um prato, que é um sorvete, ele sendo frito, então tinha esse sorvete frito, tinha a coxinha de cari, já comeu a coxinha de cari? Comeu a coxinha de cari, enfim, uma infinidade de pratos a um preço de 15 reais, então preço acessível, e aí foi um sucesso de público, então o pessoal gostou muito, a festa, é um festival muito organizado, tivemos aqui, abrilhantando ainda, o evento, a participação de chefes renomados, inclusive o Serginho Jucá, que participou do, daquele Masterchef, aquele programa lá, ele foi um dos finalistas lá, que tem restaurantes, o restaurante Sur, que é um restaurante muito requintado, e renomado lá em Maceió, e outros também, chefes renomados também, com algum prato, não sei fazer nem ovo, não sei fazer nem ovo, rapaz, é, eu sabia fazer vitamina de banana, aí a última vez que eu fiz, eu errei na mão, eu digo, rapaz, nem a vitamina, eu estou acertando fazer mais, não está ficando gostosa mais não, está ficando doce, não está ficando um pouco sem gosto, aí eu desaprendi, mas, não sei fazer nada, só sei fazer, pão com manteiga, pão com manteiga, pão com queijo, bota ali no microondas, ou no grill, é o que eu sei fazer, porque nem ovo, sei fazer, sou zero na cozinha, mas, teve a participação, desses chefes, que fizeram, demonstração lá, teve um, 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 o pitu, o pitu, o bafo de, de pitu, aí agora você me pegou, não sei se, deve ser o bafo da cachaça, da cachaça, agora você falou realmente, faz sentido, como é que seria pitu, o bafo de pitu, eu não vi, eu fiquei acompanhando, de que eu estava comendo, na hora que ele estava fazendo lá, mas ele fez esse prato, e aí, esse, esse, esse evento gastronômico, ele foi divulgado amplamente, a rede, TV Gazeta, divulgou, colocou piranhas, realmente, em destaque, tivemos aqui, a presença, de vários, municípios, pessoal vindo de Sergipe, vindo da Bahia, gente de Paulo Afonso, que veio aqui também, para conhecer, para acompanhar, enfim, foi muito bom, mas eu acho, já entrou para o calendário, é, 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 é importante, essa pegada gastronômica, porque eu já ouvi, muitos turistas dizerem assim, ó, o lugar é lindo, maravilhoso, eu já ouvi muito, aí o cara diz assim, mas a comida não é boa, né, então eu acho que esse lance, de trazer essa gastronomia, potencializar o cara, que está começando também, porque assim, a gastronomia, tem um restaurantezão, de luxo, mas se você chega num lugar, como um pastelzinho bem feito, você diz, pô, né, do pastelzinho, até o prato lá, chique do restaurante, é tudo, tudo lindo. Mas, mas hoje, eu digo a você, a gente tem muitas opções boas, não apenas aqui em Pinanhas, na região, né, como eu falei aqui, tem o Engenho, né, que fica no município de, de Água Branca, né, a gente tem, aqui em Canidé mesmo, né, o próprio Carrancas, enfim, a gente tem o nosso centro histórico aqui, que tem outro, hoje muitas, uma variedade, e o Nauva, né, que vem com essa proposta aí, de alta gastronomia, que foi um dos precursores aqui na região, e que foi, é, acho que um divisor de águas, porque a partir daí, é, a gente está percebendo já, outros empreendimentos, de alta gastronomia, inclusive esse evento, do Festival Gastronômico, é importante, porque ele, ele catapulta piranha, né, para esse circuito de, da cozinha gastronômica, para você, é importante um turismo com comida boa, com certeza, porque aí você vai, poxa, vou para Piranhas, porque Piranhas tem, a história do cangaço, porque tem, tem a rota do cangaço, porque tem o Quêner do São Francisco, ah, porque lá tem um museu, né, porque lá, enfim, tem um rio, que eu quero tomar banho, mas lá também tem uma, comida boa, farta, né, lá, a gente faz isso, faz aquilo, então, isso é muito importante, e assim, hoje nós somos destino turístico, então, todo destino turístico, ele precisa, é, ter opções, né, então, você vai no dia, come num restaurante, você vai no outro dia, come num outro restaurante, outro dia, outro restaurante, então, a gente precisa ter essa variedade, e a gente tem, tem visto, né, essa aceitação, essa projeção de Piranhas, e o pessoal, né, vindo para cá, né, gerando emprego, para a gente é muito importante, né, gerando impostos, que também para a gente é muito importante, e a gente vem se destacando aí, também pela culinária forte, e o evento gastronômico, nos coloca em evidência, trazendo, né, esse pessoal todo para aqui, para a Piranhas, então, esse pessoal que veio, movimentou toda a cadeia, hotelaria, né, a rede de, de, de restaurantes, porque quem veio, o pessoal que faz os passeios, quem veio, vem para o festival, passa dali, passou ali dois, três dias ali, e está consumindo, está girando, então, está todo mundo ganhando, então, por conta disso, a gente tem que fortalecer, esse tipo de, de festividade, esse tipo de evento, melhor dizendo, e, a gente já, já vamos, já vamos colocar, no nosso calendário anual, para que todos os anos, a gente possa fazer, é, um festival, cada vez mais organizado, né, cada vez mais forte, para que a gente possa, solidificar, né, essa, esse, esse evento, que com certeza, vai abrir, muitas portas aqui, né, também, através da, da culinária. E já é uma forma sua, de ver o turismo, né, porque sempre teve a gastronomia, mas a gente percebe que você dá valor a essa questão, e pode ser uma pegada sua, no trato de gestão pública com a turismo. eu vejo que tem, é, tem, tem, tem muito espaço, entendeu? Tem muito espaço, e a gente vê o potencial que nós temos, que ainda é, é, sub-explorado, vamos dizer assim, ainda tem um, uma área, aí, verde ainda, para ser desbravada ainda, então a gente precisa estimular, a gente precisa, é, pensar, né, de que forma, o poder público, ele pode contribuir, a gente provocar, né, essas. E é um espaço de formação, para quem sabe, aquele comerciante, que não teve um, a gente sabe, o Júnior do Nauve, é um cara que, foi chefe de cozinha, em hotéis, de luxo, e tal, então tem toda uma formação, então, até mesmo um pequeno, o cara está começando, que tem ali, o seu, sua comida, ele ia aprendendo com o, o Júnior. Porque o que é que isso faz, a partir do momento, que você começa, a, a ter aqui, né, uma, uma, uma culinária, né, vamos dizer assim, alta, é, é alta gastronomia, né, a partir do momento, que você, poxa, chegou aqui um restaurante, que o nível, então, de certa forma, você força, o pessoal a, puxar a régua, como é o, epa, peraí, chegou aqui um negócio aqui, e tal, o pessoal está indo para lá, não, mas aqui, o pessoal faz dessa forma, né, os insumos que ele utiliza é assim, então, ele força, o atendimento é assim, o atendimento é desse jeito, mais qualificado, então, você força, a todo mundo se nivelar por cima, então, isso é muito bom, porque a partir do momento, que todo mundo diz assim, poxa, o que é que eu posso fazer aqui, para melhorar, eu preciso fazer aqui, uma besteirinha, mas eu vou mudar aqui, essa cadeira aqui, que é uma cadeira desconfortável, vou botar uma cadeira aqui, mais bonitinha, mais confortável, porque no outro lá, tem um padrão, e aí, através disso, ele agrega valor, e aí, através disso, ele pode até, de repente, subir o ticket médio dele, aumenta o seu faturamento, e aí, naturalmente, ele vai ganhar mais dinheiro também, então, eu acho que a chegada, né, desses empreendimentos aqui, eleva a nossa média, porque, naturalmente, a gente vai forçar todo mundo, a querer estar sempre, estar trabalhando com a melhoria contínua, porque a gente, quando você está num local, vamos dizer, tipo, ah, aqui a situação é precária, é isso aqui mesmo, o que tem é isso aqui, se não quiser, só tem aqui o meu, a concorrência, ela é positiva, porque ela tem esse aspecto, de você forçar, os concorrentes, a estarem sempre, buscando a melhoria contínua, e quem ganha com tudo isso, é o próprio consumidor, que vai ter opções, e vai ter melhores opções, porque um vai querer estar sempre se equiparando ao outro, então, acho que é bom para todo mundo, inclusive para o próprio empresário, que com certeza, investindo, vai ter um fluxo maior, vai ter um giro maior, e vai ter um retorno maior. O final de semana foi marcado por esse encontro gastronômico, e também teve um encontro cultural, que reuniu uma legião de cavaleiros e amazonas, que já faz parte dessa identidade cultural, do nosso povo, da nossa gente, e você participou também. Participamos, estávamos lá com o nosso deputado Inácio Loyola, nosso deputado federal, Max Beltrão, abraçando o povão, pegando na mão, o galego, o galego, mas vou lhe dizer, não é porque é campanha, não, porque a forma da turma fazer política é desse jeito, e se não fosse, Jair, não dava para mim, não, porque a minha forma de fazer política é todo dia, é no dia a dia, da gente estar indo lá, da gente estar frequentando, da gente estar andando, política de gabinete comigo não cola não, a gente tem que estar perto do povo, não tem que estar conversando, a gente não tem que estar se escondendo não, a gente sabe que existe problemáticas, a gente sabe que tem muita coisa ainda que tem que ser feita, tem, mas a gente não pode se esconder não, a gente tem que dar a nossa cara a tapa, a gente tem que estar lá, tem que ouvir, tem que estar aberto a receber críticas também, que as críticas elas são positivas, porque são elas que nos fazem a gente buscar, corrigir, quem vai ganhar é a população, então a gente estava tudo lá, com a secretária Melina Freitas também, abraçando a população, conversando com todo mundo, e recebendo um feedback muito positivo, recebendo de forma espontânea, o apoio desse povo que reconhece todo o trabalho que está sendo feito, e que está preparado para a gente cair em campo aí, para a gente conseguir renovar o mandato dessa turma, desse time, que são na realidade os grandes responsáveis por Piranhas, para hoje, no nível que está, porque são os parceiros que estão aqui no dia a dia, juntamente com o prefeito Tiago Freitas, fazendo esse trabalho acontecer, então é um evento muito tranquilo, é um evento muito ordeiro, teve lá a missa de vaqueiro lá também, que é um momento muito tradicional, é um evento bonito, muito tradicional, a história da missa do vaqueiro é... muito tradicional, para o povo nordestino, o povo sertanejo, que tem a sua fé, e que vai para lá participar, e saem os cavaleiros lá, os vaqueiros lá, tudo reunido, tudo um atrás do outro, todo mundo ali tranquilo, chegou lá a carne, bate-sela, teve os bate-sela, também, entendeu? Então foi muito bacana, depois de dois anos sem ter, a gente conseguiu retomar lá, o Zé Vicente, que foi na... Vamos trazê-lo aqui também, qualquer dia, verdade, o Zé nunca participou não, aquele podcast falando sobre a agricultura, vamos trazer o Zé Vicente, a gente tem que trazer o Zé, até porque o Zé tem feito um grande trabalho à frente da Secretaria de Agricultura, e a agricultura que tem um trabalho muito forte, que a gente desenvolveu, como exemplo do... As duas maiores entregas de sementes da história de Piranhas foram feitas justamente no ano passado e esse ano por nós, a gente distribuiu aqui mais de 40 mil quilos de sementes, contando mais uma vez com o apoio de sempre do governo do estado, e o município entrando com os cortes de terra sem custo nenhum para mais de 2 mil agricultores, porque durante um tempo, tem pouco tempo para trás, até colocava o trator, mas é assim, a gente ia botar o trator, agora o óleo diesel do trator, você que paga, o agricultor já precisa de ajuda mesmo, ele não tem condição, ainda mais o óleo diesel no preço que está, então, a gente disponibilizou, mais de 2 mil agricultores foram atendidos, com a sua sementezinha aqui, com o corte de terra também feita pelo município, para aqueles que mais precisam, sem custo nenhum, então, são ações como essas, que estão sendo desenvolvidas, e que a gente tem que também trazer o Zé aqui, para a gente estar abordando, estar conversando. E o Zé é uma figura, um cara super simpático, um cara da avó-irmã, um cara tranquilo, um grande companheiro, que está nos auxiliando demais, para a gente conseguir também manter esse nível, que tem sido na saúde, tem sido na educação, na assistência, enfim, em todas as áreas, e na agricultura não é diferente não. Podcast do Tiago, esse é o último podcast desta temporada, inclusive o Tiago aqui vai informar para o pessoal, nós vamos ter uma rápida pausa durante alguns dias, e a gente retorna, claro, com muitos convidados, muitas pautas legais, mas agradecendo você pela sua audiência, o pessoal das rádios, fica ligado aqui no que a gente está anunciando, tá bom? Eu sei que você, todas as terças, está aí no rádio, nos escutando, o pessoal aí, segundas à noite, já virou, já virou aquela rotina, mas enfim, a gente fecha esse ciclo, é um tempinho aqui até para o Tiago, uma correria muito grande, para todos nós, na verdade, e aí a gente retorna na segunda temporada, contudo, Tiagão. Passando aí esse período eleitoral, Jário, que você sabe que é muito puxado, né? E aí a gente consegue finalizar, nessa primeira temporada aí, foram quatro meses, foram quatro meses de programa, e para mim uma alegria muito grande, a gente está podendo fazer essa dobradinha, essa parceria muito bacana, eu acho que a gente tem uma sinergia muito boa, e a gente consegue estar trazendo um conteúdo muito bacana, como eu aqui falei, que tem mudado a forma da gente se comunicar, é uma maneira da gente estar se aproximando também, porque a gente, além de estar na rádio, a gente consegue adentrar todos os lares, então, onde o pessoal está, está trabalhando, está nos ouvindo, está no carro, está nos ouvindo, está em casa, está nos ouvindo, o pessoal que está também aí na internet, que além de estar nos ouvindo, está nos vendo também, então, é uma forma da gente estar nos aproximando, acho que a gente deu uma grande contribuição, nesse aspecto aí, inclusive, servindo de inspiração, para alguns amigos que também estão desenvolvendo os seus trabalhos, os seus podcasts, que eu acho que tem esse sentido muito bacana, da gente estar fazendo essa prestação de contas, e da gente estar também trazendo aqui um conteúdo diversificado, porque a gente falar também só sobre política, termina ficando cansativo, não tem quem aguente falar só sobre política, é importante a gente falar sobre política, mas eu gosto de tirar uma resenha também, gosto de falar de amenidades, de coisas do dia a dia, enfim, mas a gente finaliza essa primeira temporada com o dever, com o sentimento de dever cumprido, e a gente no mês de outubro retorna, trazendo novos candidatos também, alguns quadros também aqui, que eu acho que o pessoal vai gostar, como o Pergunte ao Zé, o pessoal também vai dizer, o que é o Pergunte ao Zé? Tenha calma, quando for na segunda temporada vocês vão saber, mas a gente vai ter aqui também, esses quadros descontraídos, para a gente também estar se comunicando, estar falando com vocês todos, mas enfim, Jário, é isso, você quer fazer alguma colocação aqui, sobre o seu sentimento aí, sobre as suas impressões, desses últimos quatro meses aí de podcast? Com certeza, a gente finaliza essa primeira temporada, com exatamente esse termo que você usou, com o sentimento do dever cumprido, de ter principalmente levado vida e informação para as pessoas, eu sempre acredito que, não são necessariamente, não é o médico, não é o dentista, não é o advogado, não é o trabalhador da construção civil, que contribui com o processo cultural e de evolução da humanidade, no sentido de forma de pensar, de criação de ideologia, esses profissionais são importantes para cuidar do corpo, para fazer a casa, para cuidar dos dentes, são os comunicadores que formam as opiniões, que formam as bases de fé, que formam a compreensão das pessoas, então as pessoas que viverão na terra, são as pessoas que estão sendo talhadas através do poder, da manipulação da palavra, Então a importância de comunicar, Tiago, é muito forte, nós somos hoje muito o que os caras pensaram antes, o que os caras comunicaram antes, então eu acho que a comunicação tem esse poder, ela é sobrenatural nesse sentido, porque ela vai dar a dinâmica e o tom do que a humanidade será, a gente pode ser um país agressivo, ou pode ser um país pacífico, a gente pode ser pessoas com uma cultura elevada, ou pessoas que vivem em guerra, então tudo isso passa pelo poder da comunicação, e fazer esse podcast, trazer temas tão importantes, que muitas vezes não tem espaço, eu acho que o aprendizado nesse podcast, ele foi muito grande, profissionalmente para mim foi muito bom, a gente ter o reconhecimento, de muitas pessoas em outras regiões, aqui mesmo na cidade, em Delmiro, em outras, então para mim, ele foi muito significativo como profissional, por compartilhar com você esses quatro meses, você que além de ser um baita de um prefeito, é um grande comunicador, eu digo isso porque eu sou comunicador há 18 anos, e posso dizer que você é um comunicador, mesmo não ter, não estudou comunicação, mas é um comunicador, é um grande entrevistador, um cara que tem uma boa dicção, então compartilhar com você esses momentos, foram muito bons, profissionalmente, como pessoa, não só de estar convivendo aqui com você, mas de estar aprendendo muita coisa, a gente aprendeu de startup a autismo, então eu acho que foi muito significativo, e uma frase que eu sempre gosto de usar, esse podcast faz bem para a humanidade. Poxa, rapaz, uma fala coach, motivacional, você é coach, né, análise do hiperfiz, mas eu não estou atuando muito não, mas eu ainda vou atuar daqui a um tempo, a gente vê um pouquinho mais de tempo. Show de bola, mas a gente também não poderia, né, já deixar de, e a gente já está, estamos ainda, nem demos o pause, já estou ficando até meio emotivo, rapaz, com saudade já, mas é um breve pit stop, mas a gente também não poderia deixar, né, de, de, a gente fechar, né, esse primeiro momento agora, sem a gente também compartilhar, com a turma que fica, na reta guarda, na reta guarda, né, então, agradecer também aí ao Cairo, né, que, está na produção junto com o Totó, né, o João Paulo, que apesar de, de não fazer parte também da, propriamente dita, da produção, mas sempre está aqui também com a gente, aqui acompanhando. E que de vez em quando aparece assim, do nada como, comentarista, como comentarista, como comentarista, do jeito que tem o, pergunte ao Zé, bora, pergunta, aí, o João Paulo tem que ser de, falar sobre esporte, porque ele só fala sobre esporte, aí vamos, vamos pensar em um quadro específico, para falar sobre esporte, cortes rápidos, com o João Paulo, rapidinhas com o JP, JP, fala aí sobre o resultado do, dos últimos jogos, é que nem o, aquele Tadeu Schmidt, né, no, no Fantástico, né, aí bota ele para fazer, vai tirando as brincadeiras, enfim, agradecer aí, a parceria também da turma, aí da produção, o Caio, o Totó, o João Paulo que está aqui também, sempre com a gente, e é isso, vamos ficando por aqui, né, é rapidinho. O Caio, o Caio que é um caos perfeito, né, como o Neus Perfeito, Caio fazendo caríce, né, enfim, pessoal, a gente vai ficando por aqui, aquela definição, tem hora que é magnífico, e tem hora que ele, dorme no ponto, eu estou querendo concluir, ele não deixa, eu estou querendo concluir, me despedir, ele fica interrompendo, o Jair Ribeiro, vamos embora, eu sei, eu sei, você está com pena de, é rapidinho, é só o mês de setembro, até lá a gente vai estar, acho que, não sei se a gente vai reprisar, ou não vai, mas enfim, se a gente não reprisar, acho que a gente vai reprisar, vamos colocar aqui alguns episódios, né, para reprisar, ao longo dessas próximas semanas aí, de setembro, e se Deus permitir, mês de outubro, queremos retomar nova temporada, novos candidatos, novos candidatos não, poxa, novos convidados, você disse candidatos na outra, ele está no período eleitoral, você disse candidatos na outra, e eu fiquei calado, novos convidados, não é porque a gente está na parede da campanha, a gente só fala de candidatos, novos convidados, e o próximo podcast, da primeira temporada, vai fazer uma análise das eleições, também, com certeza, e vamos, com certeza, confirmar, o nosso governador, Paulo Dantas, nossos deputados, nosso senador, enfim, os nossos candidatos eleitos, se Deus quiser, que Deus é bom e ele quer, e a gente coloca um ponto final, em mais uma edição do podcast do Tiago, fechando essa temporada, Tiagão, até o próximo, até a próxima temporada pessoal, valeu!